Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Quantos dedos você tem em cada mão, Graziella? Dez. Não, em cada mão. Cinco. Cinco, né, Graziella? Perfeito. Então levanta bem assim as duas mãos. Isso, conta pra gente, então, Graziella. Vai lá. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, oito, nove, dez. Tá. Tá certo, João, o que ela contou? Não, é I, O, um. Graziella, vai assim, levanta uma mão só, Graziella. Conta só de uma só. Vai lá. Um, dois, três, quatro, cinco. Perfeito, abaixa essa mão, vamos levantar outra, começa, tá? Um, dois, três, quatro, cinco. Cinco mais cinco? Dez. Perfeito, levanta então as duas, vai lá, comigo. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, oito, nove, dez, onze. Tá certo? Ah, eu acho que não. Acho que não? É. Põe as duas mãos pra frente, então. Conta comigo, então. Um. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Dez, o total, não é? Dez. É. É. De quanto tem, então? Um, dois, três, quatro, cinco, seis, oito, nove, dez, onze. Ô, Graziella, a Branca de Neve, conhece a Branca de Neve? Conhece ou não conhece? Conheço. Claro, conhece, né? Uhum. Muito conhecida, tinha uns anõezinhos. Quantos? É. Eram muitos. É, muitos. A semana vai de segunda a? Domingo. Domingo. A semana tem quantos dias? Muitos. 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 Isso é sensacional. Perfeito. E aí, gostaram? Não deixem de curtir o nosso vídeo. Se inscrever no nosso canal. Esse é o próximo vídeo.